Tcharam! Um grito bem na sua ouvida Quem tá de fone ficou sentindo pra não levantar a mão Quem tá de fone, pum, caiu um pinto até De tanto que gritamos No meio da rua, né, a pessoa A pessoa tem um pequeno enfarte Começa a bater nos outros Tirando o fone, fica louca Gente, quem não conhece, você é Michael Santini Prazer Michael Santini é um grande amigo meu Eu sempre chamo ele aqui pra dar um brinco na louça Uma lavada na roupa, uma passada também nas coisas aqui em casa Desencaravar um pêlo na virilha dela Lavar o pinto do vidrudo Tirar uma cutícula Maquiar meu cachorro Várias coisas que ele pode fazer Ilustrar o perinho Por que ilustrar o perinho? Quem fala isso? Bom, eu já gravei vídeo com o Michael no passado Até porque nos conhecemos há... 1980 São sete meses Não, a gente tem 23, a gente conheceu com 5 Vai tomar no seu cou A gente se conhece há uns... 17 anos No seu cu No seu cu No seu cu Vamos começar o vídeo de hoje Eu pensei muito, 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 muito mesmo Alguma motivacional Alguma coisa... É, num tema pra gravar com o Michael Mentira, eu passei 5 segundos pensando nisso enquanto eu me maquiava Essa é a verdade Parecia eu fazendo os trabalhos na escola Eu não mudei nada Eu tirava 3 pêlo no bolso aqui Fiz uma pauta bem vindo De repente, num pêlo maior Falei, nossa, gostaria dessa ideia É isso Eu pensei, gente Criamos uma tag Que na verdade É uma imitação de uma coisa aqui De uma imitação de uma outra coisa aqui Imitamos várias coisas boas Joga no mixer um pouquinho de... Alcançou É, a gente pegou um pouco assim Do meu vídeo com a Ana Cardoso Pegamos um pouco de... Que Tata Werneck faz com muito talento E nós vamos fazer sem o talento dela Acontece Que não tenhamos Pegamos um pouco também de improviso dos Barbixas E vamos jogar aqui É isso Vamos jogar aqui, ó Dá aquela esticada Seca o sovaco O que vai começar É, o que não dizer Agora vamos dar vários exemplos Pra você, pequeno gafanhoto De como não contar as coisas Para as pessoas que você ama O que não dizer Aquela coisa que você não falaria pra pessoa Então seremos preconceituosos Ofensivos gratuitamente Porque não pode dizer isso É o que não dizer Tá, entendi Na verdade, assim É tudo que a gente queria lá no fundo Fundo do coração Falar Porque a gente é filha da puta Eu sou filha da puta demais Nossa senhora Eu sou muito filha da puta Eu sou tão filha da puta Não é mãe Não é mãe Não é mãe Minha mãe tá aqui Eu sou tão filha da puta Que eu faço tatuagem E a tatuagem corre de mim Eu sou tão filha da puta Que eu, olha Esse novo surgiu e saiu correndo O novo correu Eu falo tchau Eu tô indo embora Deixa eu ir embora Eu acho que é uma teta melhor pra eu ficar Essa é a tag Como eu nasci em 1917 Eu anotei no caderninho Quem vê meus vídeos sempre sabe Que eu anoto coisas no caderninho Por que eu não pego a nota do celular? É, porque ela não tem um iPhone Ela tem uma carroça Sabe aquele Nokia Que é o Nokia mais vendido Que a bateria durava sete meses Sim E você não trocava nada Você carregava em 91, 98 E ainda tava com um pauzinho Vinha só com o joguinho da cobrinha Que você ficava sete horas jogando A bateria tava lá Incrível Saudades Bom, o que não dizer para a sua sogra Que deu uma engordada O que não dizer Querida sogra Você por acaso engoliu um filho seu? Não é pra minha sogra São coisas no geral Vamos deixar claro Querida sogra Você conseguiu um milagre de engravidar Depois da menopausa? Querida sogra Você está fabricando mais um filho Não vou dar conta Já tô transando com três Imagina Foda quando a pessoa tá gorda, né? Mas a pergunta mais clássica é Coloca a mão na barriga E pergunta Pra quando é? Tá de quantos meses? Tá de quantos meses? Nossa, tá pra nascer, hein? Tá pra nascer Tá nove meses Vem cá É nem meu cocô Ai É casis Eu tenho esse problema na vida Ah, é, mas você tem Com essa barriga Três meses fica aquela barriguinha digestante Magra, sabe? Que fica uma bolinha Ah, que parece que é uma cobra Que engoliu um sapo Que o margarinho só pulou Eu tenho isso também E agora, que eu emagreci mais Estou sem bunda E só com o buchinho Só com a pochatinha de cocô Então eu sou um caninho PVC Com uma coisinha Eu queria saber por que que parou Tanto cocô aqui dentro É que é uma coisa atrás Merda atrás Merda Ela gosta A merda fica apaixonada Ah, esse cara é um bosta Vou ficar aqui dentro com ele Próximo é Apelidos preconceitosos Filhas da puta E desgraçados Para o amigo viado Para o amigo viado? É o arrombado Solta pocinhos Solta pocinhos Pouco frouxo Empurrar janta Empurrar janta? Ah, não Meu preferido É o carrinho do Paraguai Que você brinca Cinco minutinhos Ele solta rodinha Eu amo isso Belizca a parede Motobar Habib Que leva o Kibi atrás E você errou a nossa E você errou a nossa E você errou a nossa Não vai ter melhor Como avisar a querida amiga Que acabou de colocar silicone Que ficou um pouco torto Ih, linda Foi o La Santana que recuperou? Oi, linda Acho que elas brigaram Acho que cada uma quer ir para um lado Cada uma quer uma coisa da vida Acho que dá um olho no peixe Outro olho no gato Fiquei com medo disso Colocar silicone não tenta ficar vesga Ficar um pouco torta? Não, ficar vesga mesmo Tipo... O que é torto? Pau que não é ser torto Nunca se direita A menina aqui Quebra a mãe Pega na cabeça Essa aqui É em minha homenagem Como avisar a amiga Que ela está com muito blush na cara Ô, amor Você leu a chinelada? Oi, linda Acho que tem uma cara no seu blush Viu, Pau? Você começou a terminar em me meaquando Por quê? Tá roxa aqui Amor Tá fazendo teste pra patati patatá Amor Você se maquiou no escuro? Linda, tá cega? Oi Como avisar para uma amiga Que a roupa dela não tá legal Tipo... Oi amiga É muito fofinho Ainda bem que esse vídeo não é sensorial A pessoa fedendo peixe aqui, né? Podre BACANHAAAA Bom, é que se ela tirar ele vai andando sozinho pela casa, né? Sim O macacãozinho Oi, milico O macacãozinho faz piadas Oi, Vitinho Nossa, eu ando assim, parece um boneco de Olinda Como dizer para sua amiga que ela é esquisita? Entendeu o vídeo? O objetivo do vídeo O objetivo do vídeo era só esse Não Quero dar uns recadinhos para mim Como avisar a sua amiga de que o namorado dela é muito feio? É feio? Muito feio Viu, Linda? Você escolheu ele no escuro? Amiga, sério? Você tá cega? Amor, você quer uma lente? Amiga, o seu namorado dele é tão feio, tão feio, que toda vez que eu olho para ele, meu soluço passa, porque eu levo um susto Seu namorado faz Treasure Things, que ele é uma coisa estranha Alô, SBT, eu tô contratado Ai, oito brasileiro Mas eu acontei Bagulhos estranhos Bagulhos sinistros Sinistros Ele é um bagulho sinistro Oi, amiga, você tá pagando promessa? Você perdeu alguma aposta? O que tá acontecendo? Amiga, você tá fazendo trabalho voluntário? Amiga, você não acha melhor colocar uma coleira no seu namorado e sair para passear como se ele fosse um cachorrinho? Acho que tá sendo muito moldoso, será? Ué, é o que não dizer, gente É, gente, a gente jamais diria essas coisas Se é o que não dizer, a gente tem que ser escroto, né? Porque aqui é o não vai dizer Não, não dizer São as pessoas boas lá no fundo do nosso coração Fale pra você Alô, cara Ai, peraí, peraí, peraí Como contar para sua amiga que a tatuagenzinha dela não ficou legal? Linda, né? Mas sai, você vai tirar? Sai com água e sabão, pelo amor de Deus, diz que sai Diz que sai da cántina aqui, pelo amor de Deus Amiga de carbono Amiga, você fez no escuro Amiga, seu tatuador fez no escuro Aí fica uma luz na sua casa Vamos cortar esse braço E agora, para encerrar, como não avisar o boy de que o pinto dele é pequeno Que não falar para um boy que tenha o pinto pequeno, o que eu vou dizer para ele? Só um pouquinho que eu vou cortar a camisinha aqui Tá assombrando Oi lindo, é... Cadê? E você quer ter um bico que ficou para fora? Esse é a mostra grátis? Você perdeu o has Querido, quando Deus te desenhou ele estava no escuro Querido, quando Deus te desenhou ele estava meio bêbado E com essa linda maluquice e um monte de bobagem E esse pinto pequeno que está aqui na tela, mas você não está vendo porque é pequeno demais Que encerramos o vídeo de hoje Comente aqui qual possibilidade maléfica, ofensiva e desgraçada que não falamos Que não dizer Aqui, gente, foi um vídeo ofensivo O vídeo de filho da puta Para soltar os cachorros E tem gente que faz isso no dia a dia Tem gente que faz isso no dia a dia Tem gente que gosta... Tem gente Não seja essa pessoinha Venha falar aqui, estou te dando essa possibilidade Gente, tem vídeo meu com o Maicon Santini No canal do Tia Maicon Vou deixar aqui quando acabar o vídeo Transando com anões Procurando a sua piroca Procurando a sua piroca Fazendo o pirulitinho crescer Quando acabar o vídeo, você não sai daqui Que já vai botucar aqui na tela o nosso vídeo Você já fica aí Deixa o seu like Se inscreve nesse canalzinho Um feliz 2018 Porque é metade de fevereiro Eu estou dizendo um feliz 2018 Eu sou muito atrasada E um beijo imenso para vocês Beijo! Valeu!